Eu tomei desconfiança se a botija tá balançando e não tem gás dentro, mas é balançando muito bem. Agora eu vou abrir aqui, pra mim ver se essa porra tem água dentro ou não. Olha aí. Isso aqui, ó. Eu não acho a botija de gás cara não. Eu acho caro, é o filha da puta que vende água, dizendo que é gás. Olha aí. O gás não saiu. Ó. Meu Deus do céu. Que absurdo esse aqui, ó. Isso aí é água. Isso aqui é colocado. Eles colocam pra poder dar peso em gás. E aí tu pensar que tá comprando gás, tu tá comprando água. E enferrujada ainda. Isso aqui não é... Não é o gás que vira água, não. Agora eu quero ver quem é que vai tomar providência por isso. Descobri onde é que estão enchendo a botija de água e a metade de água e a metade de gás e vendendo de 80 reais. Mas quero ver quem é que vai pagar o prejuízo e aonde é que vai ser descoberto isso aí agora. Porque eu vou nem que seja na casa do inferno atrás de resolver esse problema agora. Mas vou... Funcionou 10 dias essa botija aqui. Porque botaram água no lugar do gás. Viu, consumidor? O que que tá acontecendo com você? E eu também. Aí a gente tá comprando... Pagando água no lugar do gás. O gás já tá baratinho, né? Enchei essa bacinha aqui. Vou colocar essa outra vazia pra botar. Aqui tem mais de 4 kg de gás aqui, de água aqui. E ainda tem, ainda tá... A botija ainda tem muita água dentro ainda. Aí eu vou derramar só aqui fora. Vou cortar. Corta aí.